Brilha, Palooza! Faz barulho para as novas lendas mundiais da música! Ai, queria um feno mais macio. Ninguém tá a fim de ouvir música de uma pôneizinha caipira. Otto, o que eu tô parecendo? Um pônei com uma cenoura enorme saindo do meio da testa? Você é mais criativo. Acho melhor você dar uma olhadinha em como você tá. Eu sou um unicórnio? Eu sou um unicórnio! Olha, tem um unicórnio ali! Eu falei que eles existiam! Você solta laser pelo chifre? Que coisa, eu sei. Você faz alguma coisa mágica? Sim, eu sei cantar. Algo novo despertou Meu futuro começou Hoje eu grito Grito Pra alcançar onde vou Oh, meu bem! É tipo um algodão doce com chifrinho e patas! É o quê? Acena comigo e eu transformo você numa estrela igualzinho a Nick! Você vai deixar as pessoas pensarem que você é um unicórnio de verdade? Eles estão dando uma chance pra nossa música! Cuidado, Nick! Tá prestes a ser substituída! Vai logo descobrir os segredos cabeludos daquela unicórnia! Sentindo Se espalhando Diziam que a gente não iria fazer sucesso porque não tem perfil de estrela É hora do mundo ver a criaturinha que você é de verdade Calma, para! Não! Eu não tô nem aí pra aparecer O que importa é cantar com o coração Calma! Tá prestes a ser em um estupendo O que e não é? Agora eu vou deixar você Na fase de 4 A fase de 4 O que é tempo A fase de 1 A fase de 4 A CIDADE NO BRASIL